O motociclista estava arriscando a vida de uma estrada. Olha só, ele está filmando. Observa você. Mas que ele está perdendo o controle, não é isso? Ele vai perdendo ali, né? Eu não sei dirigir moto, mas a impressão que eu fui tendo é que ele vai perdendo o controle. Quer ver? Voltem as imagens lá. Vocês que entendem de moto aí, o Raul, o pessoal, ele foi perdendo o controle ali, Raul? Quer ver? Já vamos tentar voltar as imagens. Ele está todo ralado ali, né? Aqui, vamos lá. Nossa, nossa, nossa. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ah, 200 por hora? Ah, vai se lascar 200 por hora, um cara desse podia ter matado alguém. Ah, vamos aí. Mas isso aí é sacanagem que o cara poderia ter batido de frente e tirado a vida de uma outra pessoa. No ar. Mano. Era para ser só mais um vídeo de uma rotina eletrizante sobre duas rodas. Vamos ali tomar um café, né? Quem pilota e registra tudo com uma câmera no capacete é o influenciador digital Boacir Silva Lima, o motoca cachorro. Um apaixonado por moto e velocidade. Ele tem mais de meio milhão de inscritos em um canal de vídeos na internet. Entre tantos registros compartilhados, este aqui já é sem dúvida o mais marcante. É que poderia ter sido o último vídeo da vida do Moacir. Exagero? Espera só para ver o grave acidente que ele vai sofrer em instantes. Até então, está tudo indo bem. Ele se diverte na pista, brinca com outros motociclistas e se empolga. Chega a 200 km por hora. Mas aí, algo começa a dar errado. A moto balança, Moacir não consegue controlar a direção. Perde o equilíbrio. Ai, papai. Está balançando, p******. Nossa, nossa, nossa. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Ele cai no canteiro central da rodovia dos Bandeirantes. O que acontece a seguir é surpreendente. Ele se levanta. Nem parece que acaba de sofrer um grave acidente. Deixa eu ver se minha perna está boa. Mano. Um motociclista se aproxima para ajudar. Sei que, pai. Senta aí, vou chamar a ambulância. A adrenalina é tanta que Moacir fica em pé e quer logo entender o que aconteceu. Vê se esse pneu da frente está apurado. Deve ter sido isso. Mano, a moto começou a sambar, jogar. E apesar da gravidade da queda, ele parece bem. Não está suave, cachorro. Só está enralado. Parece que eu estou vivendo tudo isso aí de novo. Eu até evito. Eu evito de olhar. O que você imaginou em relação ao seu corpo mesmo, assim? Porque a adrenalina não dá nem para saber o quanto a gente pode estar ferido numa queda dessa. Cara, eu confesso que eu fiquei feliz, porque eu estava vivo. Eu estou vivo, estou inteiro. Porque durante a queda ali, eu já senti que não tinha quebrado nada. Eu agradeço muito a Deus por ele estar aqui. Meu estresse diário. Ele está bem, graças a Deus. Ele está aqui, está bem. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Concordo, ainda bem que está bem. Ainda bem que não feriu ninguém, que não tirou a vida de ninguém. Nisto, estamos concordos. Agora, que foi uma imprudência? Foi. Porque quando o cara vai a 200 km por hora, sabe que se perdeu o controle, vai bater em alguém. E daí está pouco se lixando, se vai tirar a vida de inocentes, né? Aí não vale. Aí não vale. Deixa eu conversar com você. Deixa eu ver.